Olá, tudo bom? Eu vou estar tocando algumas músicas para você que trabalha no hospital, para você que está internado, para você que está aí sem poder receber uma visita, sendo como paciente. E o nome da música agora é Te Agradeço. Está escrito no livro de Salmo 150, verso 6, Que todo o ser que respira, louva ao Senhor. Nós temos motivos infinitos para agradecer a Deus. Eu quero aqui descrever alguns motivos que a gente poderia agradecer a Deus. Nós agradecemos a Deus porque respiramos, agradecemos a Deus pela nossa mente, que traz a satisfação de Deus para o nosso coração. E nós temos que agradecer a Deus porque Ele coloca em nosso coração sonhos, sonhos que muitas vezes a gente acha que não vai dar certo, acha que não pode. Mas Deus pediu para que eu falasse contigo aqui agora, que os sonhos de Deus vão se realizar na tua vida. Que Deus te abençoe, você aproveite essa música. Música 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 Olá, a próxima música que eu vou estar tocando diz que Deus sempre vai ter uma porta aberta para você. Não se preocupe, Deus sempre vai abrir uma porta aberta. Deus sempre vai abrir uma nova porta. Ele faz o impossível e não precisa da nossa ajuda para nada. Deus sempre vai cuidar de você. Outras portas sempre servirão. E para que você saiba que Ele sempre estará com você, Ele te pede nesta tarde, ou nesta manhã, ou nesta noite, Que você tenha sempre ânimo Que você tenha coragem Que você tenha força Que você tenha fé Que é uma renovação da nossa mente Nós nunca podemos desistir Nossos olhos tem que estar no nosso foco Porque batalhando E exercitando a nossa coragem Acordando de manhã e dizendo Eu sou mais do que vencedor Nós vamos conseguir chegar ao objetivo final Amém 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 Olá A música que eu vou tocar agora se chama Raridade Ela realmente diz o seguinte Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não importa o que dizem Só importa o que Deus pensa pelo Espírito No final Será melhor do que o princípio Às vezes você pode pensar Para mim não tem jeito Para mim acabou Você tem que ter em mente Do que está numa cama Ou você que é funcionário do hospital Que Deus pensa sobre você O que Deus pensa sobre você? Ele diz na sua palavra No livro de Eclesiastes capítulo 7 Verso 8 Melhor é o fim das coisas do que o princípio dela Não interessa o teu passado O que interessa é o seu futuro O teu passado pode te condenar Pode não ser bonito Pode ser desastroso Mas o seu futuro vai ser brilhante E o seu testemunho vai trazer vida a outras pessoas Por isso eu te peço Como amigo Como músico E como irmão em Cristo Que você possa olhar com bons olhos Aquilo que você está passando agora Porque logo mais A luz de Deus vai brilhar em você E você vai sorrir novamente Porque você é a raridade de Deus Não tem nada Não tem nada Não tem nada Amém. 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 Amém.